Especial Autarquias 2023 Com Joaquim Chibalo e Benigna Mojaíde Saudações Várias equipas estão já distribuídas Correspondemos a partir do... Onde é neste momento o Estado de Coréia? Especial Autarquias 2023 Aos finais de semana, análise de quem entende o que diz Todos os dias, às 9h no Diário da Zambé Saudações e sejam bem-vindos ao Diário da Campanha Eleitoral A ser transmitido no Diário da Zambésia Concretamente na cidade de Kilimani O sexto dia da campanha foi marcado por promessa E dos três principais partidos políticos Com destaque para o MDM, a Renamo e a Afrelimo Para o MDM, o respectivo presidente Lutero Simango Reforçou a campanha eleitoral na cidade de Kilimani E deixou várias promessas, como reporta a colega Benigna Mojaíde A campanha do movimento democrático de Moçambique em Kilimani Foi reforçada pelo presidente do partido, Lutero Simango Neste domingo, o MDM prometeu aumentar transportes e manter a cidade sem lixo Eu não vim aqui, no caminho, não vim tanto lixo Estamos aqui, para falar com o resto Estamos aqui, para dizer-nos que já se dá hora Já se dá momento do MDM voltar a governar a cidade de Kilimani Aquele político que esteve ao lado do seu cabeça de lista, Bruno Dramuça Garantiu também, caso o seu partido vença as eleições Poderá reforçar o abastecimento de água ao nível da autarquia E visitei um banho em que disseram que iam construir uma oposta E esta dança não existe Já para a Renanmo, o respeitivo presidente Ossufo Mumad escalou a cidade de Kilimani para apoiar a campanha Neste contexto, escalaram o campo de Namunho, onde namorou o eleitorado com várias promessas No decurso da campanha eleitoral, rumo às eleições autárquicas marcadas até em tal para 11 de outubro O presidente da Renanmo veio a Kilimani para reforçar e conquistar o eleitorado Para continuar a confiar no seu partido Ossufo Mumad namorou os munícipes de Namunho neste domingo, por sinal, o sexto dia da campanha eleitoral Onde pediu o voto de confiança no segundo lugar do boletim E só assim, segundo ele, a Renanmo nunca irá deixar de governar a cidade de Kilimani A população, os munícipes, está a ver o que a Renanmo está a fazer? Não está a ver? Está a ver! Está a ver estradas aparecer, os mercados apareceram, não é verdade? Sim! A energia entrou nos meus paio, não é verdade? Agora esses que dizem que vão fazer, vão fazer o que? Nada! Vão fazer o que? Nada! Não vão fazer nada, porque já governaram esta cidade, não fizeram nada Não é de hoje para amanhã que eles vão fazer Vamos votar na Renanmo, o nosso irmão, o nosso filho vai continuar a governar bem O governo escalou, portanto, no sexto dia da campanha eleitoral no campo de Sporting Onde o Cabeça de Lista, Ney Gani, prometeu massificar o desporto, como reporta a colega A Cabeça de Lista da Frelimo, Lourenço Gani, garantiu que caso o partido vença o escrutínio Vai apostar no desporto, como forma de motivar os jovens a não enveredar por maus caminhos Como é o caso do consumo de bebidas alcoólicas e outros tipos de drogas ilícitas Pela manhã deste domingo, Gani esteve numa missa na Cicatedral de Climane, acompanhado por um membro sênior da Frelimo Esta é uma iniciativa do partido Frelimo, é promover o desperto Porque os jovens têm que ter um entretenimento para evitar se meterem drogas, para evitar que eles se metam a beber muito álcool Portanto, o partido Frelimo decidiu, nós estamos agora a governar o município, mas é um exemplo de que o manifesto do partido Frelimo pretende incentivar o desporto Trazer o benefício para os jovens praticarem o desporto de forma ativa Aconselhar os jovens para que continuem a trabalhar no âmbito do desporto Procurem trazer para a sociedade melhores exemplos de vida Termina a ser mais uma edição do diário da campanha eleitoral E nós prometemos voltar amanhã com mais motivos referentes à campanha eleitoral Música